Vou tentar levantar agora o momento angular de um sistema de partículas. No fundo, o que eu vou fazer é pegar um corpo rígido e vou falar que esse corpo rígido é formado por um número finito de partículas. Já fiz isso antes. Então, vou falar aqui que eu tenho uma partícula 1, uma partícula 2, tenho aqui uma iésima partícula. Cada um desses caras tem o seu respectivo vetor posição. Então, a massa total desse corpo é quem? Soma de i de 1 até n. n é o número de partículas formadoras do corpo. mi. Vou falar que é um número finito pura e simplesmente para não ter que ficar colocando elemento fitesimal e trabalhar com integral já de primeira. Cada uma dessas partículas pode estar sofrendo em termos de direção. Ou seja, sofrendo uma velocidade, tendo uma velocidade associada a cada uma delas. Claro que a velocidade angular de todas as partículas é a mesma, porque a hipótese que eu faço aqui é a hipótese de corpo rígido. Todo mundo caminha com a mesma velocidade angular e a distância entre essas partículas não se altera. Não se altera. Não tem um deslocamento relativo entre as partículas que formam o corpo. Bem, a hipótese, a gente já tinha feito isso antes, o momento linear total desse sistema de partículas, você botar no seu caderno, a gente chegou que era o quem? Era a somatória do momento linear de cada uma das partículas, então aqui, cada partícula tem o quê? Tem o seu respectivo momento linear associado, que no fundo é um vetor que acompanha quem? É a velocidade. Só pega a velocidade e multiplica pela massa para falar, olha, quem está se movimentando é essa massinha aqui. O momento linear é isso. Bem, o momento linear total a gente viu que era quem? Era a massa total multiplicada pela velocidade do centro de massa. Certo? A massa total multiplicada pela velocidade do centro de massa. Ou seja, tinha uma posição mágica que podia ou não estar no corpo, que era o centro de massa. E eu tinha um vetor posição no centro de massa. Eu tinha um vetor posição do centro de massa. E esse centro de massa, o tempo de posição no centro de massa, mas podia variar, então ele tinha uma velocidade do centro de massa. E tinha aqui o momento linear P total. Bem, qual é a sua primeira ideia, então, de falar o momento angular total de um corpo rígido? Seria você pegar o produto vetorial, P total. Certo? Isso está errado. Não é isso. É porque, daqui pra frente, pense e programe na sua cabeça o seguinte. Girar um corpo no espaço não é algo tão simples. Não é algo tão simples. Então, não é isso. Não é isso. Isso é parte. Só que tem mais coisas. Isso é parte da brincadeira. Só que tem mais coisas além disso. Esse termo entra, só que tem outras coisas. Então, o momento angular do sistema de partículas, vou chamar de uma letra grande também, para ficar compatível. Eu falei que o momento linear era um P pequeno, o momento angular linear total era um P grande. O momento angular de uma partícula é um H minúsculo, o momento angular total do sistema é um H maiúsculo. Isto vai ser o quê? A soma do momento angular de cada uma das partículas. Ou seja, olha que coisa. Aqui, normal esse plano, eu tenho um H1. Normal esse plano, eu tenho outro H2. Normal esse plano, eu tenho outro um HI. Tenho todos os momentos angulares de cada uma delas, vou pegar, calcular cada um deles, somar todo mundo. Quem eu tenho aqui? Abrindo. Eu tenho, no fundo, RI, produto vetorial com PI. Ou seja, no fundo, eu tenho I de 1 até N, RI, produto vetorial, quem que é PI? O momento linear de cada uma das partículas é MI, R.I. Velocidade, taxa de variação do vetor de posição de cada uma delas. Então é massa, MI, R.I. Tá? Bem, ali não está aparecendo explicitamente o vetor de posição do centro de massa. Então eu vou ter que ter uma forma de colocar aqui, de enxergar aqui dentro onde está o vetor de posição do centro de massa. Vou usar um artifício, que eu acho que eu já utilizei esse artifício no exercício lá atrás, quando, aquele exercício que a gente fez do Piela Manivela, que eu saía do ponto O e ia até o ponto A. Podia ir direto por uma haste ou poderia passar pelo pistão. Vou fazer a mesma ideia aqui. Se eu vou, para iésima partícula, eu saio daqui e vou para RI direto. Mas o que eu vou fazer? Vou dar uma passada no centro de massa primeiro. Então se eu quiser para o partícula 1, eu vou do ponto O até o centro de massa, centro de massa até a partícula 1. Se eu vou para a partícula 2, vou do ponto O até o centro de massa, centro de massa até a partícula 2. se eu vou para o RI, eu vou fazer esse caminho então. Vou andar o centro de massa, depois vou andar quem? Esse RI linha aqui. De tal forma que eu tenho que RI será R centro de massa mais RI linha. Tá? RI linha. Andaria aqui, RI linha. Posso calcular o R ponto? Derivar isso aqui? Posso. Quem quer derivar isso aqui? É derivada do vetor de posição do centro de massa mais derivada que eu tenho do centro de massa até o partícula RI. Cuidado! Esse cara é zero? A taxa de variação desse vetor de posição aqui é zero? Em termos de variação de? Amplitude. Mas e direção? Não, porque o corpo está girando. Se eu tivesse no sistema móvel, seria zero essa variação? Seria, porque ele estaria girando junto. Como eu estou olhando o centro de Né, quando eu estou olhando em relação ao semi-inercial fixo, isso aqui está girando, todo mundo está vendo que esse cara não altera em amplitude. Ele fica fixo, porque é corpo rígido. Só que ele muda a sua direção. Então ele tem velocidade. Ele tem velocidade. O que eu vou fazer? Vou substituir esse resultado aqui dentro. e vou abrir essa expressão. Vou abrir, substituir esse resultado aqui dentro. Então eu tenho aqui o momento angular total será a soma de i de 1 até n de R i, não, R do centro de massa, né, mais R i linha, produto vetorial massa, R ponto, mas o R ponto é quem? R ponto CM mais R ponto i linha. Quem que é R ponto i linha? A distância do centro de massa até a viésima partícula. Vou desenvolver isso aqui agora. Bem, tenta acompanhar comigo. Tem uma soma de i de 1 até n R do centro de massa, produto vetorial M, que é M-I, né, M-I-R do centro de massa, ponto. Mais, vamos continuar, depois no final a gente pensa o que está acontecendo aqui. i de 1 até n, n número de partículas, R, centro de massa, produto vetorial, M-I, R ponto i linha, soma de 1 até n, R linha, produto vetorial, com M-I, R ponto C-M, R ponto C-M, mais o último termo, que será i de 1 até n, R-I, produto vetorial, M-I, R ponto i, linha. bem, deu 4 termos, vamos pensar um pouco, primeiro termo, ninguém reconhece o que tem ali? Ó, R-C-M e R ponto C-M, depende do índice do somatório aqui? Não, posso arrancar ele fora do somatório, se eu arrancar ele fora do somatório, o que você tem aqui? R-C-M, produto vetorial, com R, ponto, C-M, soma de i de 1 até n, de M-I, o que é isso? Massa total. O que é isso aqui? Velocidade de seno de massa. O que é isso aqui? R-C-M. Apareceu aquele termo que eu falei, aquele termo que é aquela primeira hipótese que a gente colocou. Bem, se todo o resto dê zero, estava certo, aquilo que eu fiz anteriormente. Tá? Então vamos torcer por todo o resto ser zero. Tá? Então aqui, ó, eu tenho o quê? R-C-M, produto vetorial, com momento linear total. Momento linear total, M, velocidade, no centro de massa. Esse cara aqui. Tenho esse cara, e esse camarada, aqui. Vamos lembrar o seguinte, o centro de massa, qual que é a definição dele? O que é o vetor de posição do centro de massa? Uma média ponderada dos elementos de cada uma das partículas que formam o corpo, multiplicada pela posição, ponderada pela posição de cada uma delas, dividido pela massa total. Esse ponto aqui, o centro de massa, é um conceito de média ponderada. Então o vetor de posição do centro de massa é soma de I de 1 até N de M-I-R-I dividido pela massa total. Dividido pela massa total. Então daqui, você tira aqui, massa total R-C-M, massa total R-C-M, é igual a quem? soma de I de 1 até N de M-I-R-I. De M-I-R-I. É isso que você sabe. Aqui, você tem que, quem que é o R-I? Linha. Quem que é o R-I? Não é o R-I menos o R-C-M? O R-I, dessa expressão você não está vendo que R-I linha não é R-I menos R-C-M? Quando você multiplica M-I por R-I, porque o M aqui, eu posso pegar esse M-I aqui, eu posso multiplicar aqui, não posso? Posso fazer isso? Posso. A massa é um escalar. Eu posso caminhar com ela. Claro, eu não posso fazer o que com a massa? Tirar fora do somatório. Óbvio. Mas eu posso colocar ela aqui ou aqui, porque ela é um escalar. Então, R-I linha M-I. Certo? Se você tem esse R-I linha aqui, ó. Se você multiplica isso aqui por M-I, multiplica isso aqui por M-I, multiplica isso aqui por M-I, quanto tem que ser esse cara, então? Vamos pegar aquela expressão, então, ó, você tem que M-I-R-I linha, peguei essa expressão, multipliquei por M-I dos dois lados. Isso é igual a quem? E fiz um somatório. O que é que eu fiz somatório? Eu posso fazer esse somatório aqui e desenvolver? Posso, porque isso aqui, o que é? Isso não depende do somatório. Concorda? Então, peguei M-I-R-I, linha é M-I-R-I, somatório de I de 1 até N, menos quem? Somatório de I de 1 até N, de M-I-R-C-M. Só que M-I-R-C-M é quem? Massa total. M-I-R-C-M. Só que M-I-R-C-M é igual a quem? M-I-R-I. Quanto que é isso, então? Zero. Consequentemente, isso aqui é zero. Se você derivar, fizer isso com a derivada, multiplicar pela massa, dá a mesma coisa. Ou seja, esse segundo termo também é zero. Os dois termos intermediários ali dão zero. Sobra apenas quem? Esse último termo aqui. Compreenderam qual que é a ideia? Consequentemente, o momento linear, angular total, o momento angular total é R sempre do vetorial com P, mais o último termo. O último termo não dá para tirar o somatório. Não dá para tirar o somatório. O último termo é R-I linha, produto vetorial com M-I R ponto I linha. Este é o momento angular de um sistema de partículas. Ou seja, o momento angular de um sistema de partículas dá uma expressão um pouco diferente do que o momento linear total do sistema de partículas. que além de eu ter que o momento angular total é vetor posição do ser de massa, produto vetorial com momento linear total, mas o que representa essa parcela? Aquela parcela ali é responsável por um monte de efeito dinâmico que aparece em dinâmica de corpo rígido girando, tá? Aquele cara é o momento é o momento angular que você calcula da partícula com relação ao centro de massa. O centro de massa é o que igual a origem, até dá para fazer esse camarada aqui reduzir um pouco a complexidade desse, disso aqui. porque se eu faço isso o vetor posição da partícula acaba sendo o próprio esse aqui, tá? Se eu pego o centro de massa igual ao ponto O dá para simplificar um pouco as coisas. Eu vou fazer isso porque eu vou abrir essa expressão daqui a algumas aulas na verdade já na próxima aula eu vou abrir essa expressão porque o que a gente vai ver é que se eu abrir essa expressão aparecerá um camarada que você já conhece mas você foi apresentado de uma forma que você não conseguiu enxergar muita beleza, tá? Se eu abrir essas expressões sabe o que aparece aqui? Momento de inércia de massa. que aquele MR ao quadrado ok aquele aquela integral R ao quadrado DM lembra daquela integral? Como é que você foi apresentado a esse essa variável a esse esse camarada? Esse conceito. Momento de inércia de massa mas como é que você foi apresentado? Definiremos momento de inércia de massa I igual a integral de R ao quadrado DM Mentira! Não é assim. Tá? você tem uma razão pra isso parte-se desse conceito você consegue chegar e desenvolver a expressão para o momento de inércia de massa e aparece naturalmente aparece uma integral lá R ao quadrado DM aí você fala vou chamar isso aqui de momento de inércia de massa vou colocar o nome I para não ficar carregando toda hora essa essa integral mas dá pra ver que isso porque isso tem a ver com a distribuição de massa do corpo então o resultado importante hoje são dois resultados importantes na aula de hoje o primeiro deles qual é? que o momento linear momento angular se você calcular a taxa de variação do momento angular derivar o momento angular é igual a soma de torques junto do corpo e o segundo resultado importante é que o momento angular de um corpo rígido um sistema de partículas um momento angular total é a soma de dois caras o momento angular tá da parcela da taxa de variação do vetor posição r.cm produto vetorial com momento linear total mais essa parcela que é do momento angular de cada uma das partículas tomando como referência o centro de massa tomando como referência o centro de massa tá eu também irei não vou fazer isso agora porque todo mundo tá vendo calcular a taxa de variação do momento angular de um sistema de partículas pode dar mais trabalho né porque eu vou ter que derivar isto mais isso teria que derivar isso aqui não vou fazer isso agora na verdade vocês vão ver que daqui pra frente eu vou enrolar o máximo pra derivar isso aí vou enrolar pelo menos umas três aulas pra derivar isso daí tá porque primeiro vamos tentar enxergar o que tem por trás dessa expressão o que é o que é